Ou deixar eu te falar um negócio na moral, na moral, moral Já tô no clima, eu já estou no clima Exatamente, o vídeo de hoje é de Fariforce O anime dos bombeiros que usa fogo pra apagar o fogo Sentido saudades, mas fazer o que? Mundo de anime, aceita que dói menos Exato, esse vídeo aqui, quem é os de verdade Aquele cara que vê todos os vídeos do mesmo canal Eu sinto pena, muita tristeza de você ter visto o primeiro vídeo, a versão original desse daqui Porque ó, é uma ó, uma bosta Exato, é muito ruim, mas é muito ruim Então eu resolvi fazer o remake, igual o vídeo de Kimetsu também, que era uma porcaria Aí eu tive que fazer o remake, continuou ficando ruim, mas pelo menos ficou um pouquinho melhor o vídeo Então eu fiz o remake desse vídeo E meu amigo, já tô me enrolando demais, bora que bora Tóquio, uma cidade maravilhosa Tudo tranquilo, tudo de boa Até que É enorme Parece até tua mãe Caralho, cantinho Que som do baraco bate A gente tem que fazer isso mais vezes Aí Tu tem que ver isso aí com o Danhan, sabe? Que Danhan O Danhan, Danhan, Danhan Aí, quero todo mundo evacuando essa área aqui que a sessão de malhação vai começar, viu? Não tenho paciência com o iniciante Pode meter o pé, moleque Ih, eu acho que eles não sabem que eles tão falando com o ERAI Fica na moral aí, moleque Tu não vai ajudar em nada não Aí, freira Já bota aquela música que eu gosto pra entrar no clima da malhação Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Isso aí Iniciando a operação Botar o diabinho pra mimir Vamos que vamos Agora nós vai malhar igual Chama, 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 chama Que vai dar, pá Maki Saiu de casa Comeu pra caralho, bô Quem tá? Vem! Vem, monstro Aí Sabe o que é isso daqui, infernal? É o trapézio descendente, pô Isso aí, rapaziada Mais um dia de ma... Esses caras São incríveis Incríveis mesmo Rojão E aí Salve Quem que seria você? Ah, perdão Eu sou o novo recruta da oitava divisão Shinra Kusakabe Eu acho que ele é protagonista, hein Não sei não, né Exato Estamos em Tóquio No ano solar de 190 Não sei Esqueci Eu acho que é dois Eu acho que é dois ou é três Foi mal Que parece uma cidade muito normal Uma cidade muito pacífica, não é mesmo? Parece até uma pessoa dentro de um vagão de trem Pum E fazer um churrasco lá dentro E quando ele sai de dentro do vagão Ele sai nessa forma de mochila de criança Bicho ruim Uma coisa horrorosa E sai causando pra todo lado com todo mundo correndo Onde o nosso protagonista vai tentar lutar contra ele E ele está muito confiante Pois você já sabe que ele tem o poder do Rojão Só que aí ele é interrompido pelos bombeiros especiais Que dá um jeito muito fácil na situação E depois parece que uma lâmpada vai cair em cima da freira dos bombeiros especiais Onde o nosso protagonista, o nosso menino Astro Boy Salva a freira e se apresenta como o novo recruta da oitava divisão Shinra Kusakabe Ou também conhecido como Break Dance E o nosso menino também possui um apelido muito interessante Que é Pegada do Cão Olha só que apelido bonito Onde agora ele vai para o QG da sua nova divisão Que impressionantemente foi a mesma divisão que acabou com aquela criatura Vem comigo Vem comigo Isso Chama 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 Vemos 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 Esse barulho todo Porque ele estava olhando Aaaaah Taaaa Opa Salve Shinra Meu Broooow Senhor A gente só se conhece A algumas horas Meu Broooow Sim senhor Ae meu Brooo Te pergunta um negocio aqui meu Brooo Já assistiu Black Cover? Eu nunca ouvi falar assim, ó Nunca ouvi falar Ah, meu bro É meu bro É meu bro Ele é meu bro Meu bro nunca farei um negócio desse, não Pô, ele é meu bro Olha, moleque Para de gracinha, tá ligado? Eu sinto o cheirinho de fãzinho de black cover de longe Se eu tô vindo de gracinha pra cima da nossa freira Eu te taco daqui pelaquela janela ali Não vai ser nada bonito Sim, sim Sim, senhor Ai, senhorassa que está no céu Por favor, me proteja É, teve uma boa primeira impressão Eu acho Onde o Shinra encontra o capitão da sua divisão Que é o capitão Obi E quem tava levando ele era o tenente Hinawa Onde o capitão Obi é um maluco por academia Literalmente o cara tava malhando antes do Shinra chegar E o tenente Hinawa é um cara muito assustador Só isso mesmo que eu tenho a dizer sobre ele Onde o capitão pergunta pro Shinra Por que que ele está sorrindo no currículo dele? É praticamente como se fosse um currículo ele tá sorrindo O nosso menino Shinra, ele tem um pequenininho probleminha Que quando ele se sente muito nervoso O rosto dele trava E o rosto dele trava Trava no que? Sorrisinho de tubarão E aí ele já tem uns dentinho, né Pouquinho pontudinho Pra fazer com que esse sorriso fique mais macabro ainda E aí depois do capitão saber o porquê que ele tá sorrindo Ele pergunta o porquê que o Shinra quer se tornar um bombeiro E o Shinra responde como qualquer outro protagonista Ele quer se tornar um herói E o tenente corta A corda dele Totalmente Porque o Shinra, ele tem um acidente que aconteceu com a família dele No currículo dele Não no currículo, né No histórico criminal Como se eu fosse um bandido, mais ou menos assim Onde esse acidente Ele é o culpado por esse acidente ter acontecido Então ele realmente é um herói? Ou ele é só um vagabundo que quer redimir os seus erros do passado? Mas esse clima é quebrado pelas duas mulheres da divisão A Maki e a Iris Que é a freira que foi salva pelo Shinra Agradecendo o próprio Shinra E também tendo uma discussão com a Maki Já que a Maki antes tava falando que era o destino E que o Shinra era o príncipe encantado da Iris Só que aí o tenente resolve a briga Com um simples movimento Eu falei que esse cara é assustador E como se já não fosse o suficiente O Shinra ter o problema do rosto dele travar Ele ainda tem a passiva do protagonista Pra acabar com a vida dele Que a passiva do protagonista É simplesmente atrair situações complicadas com mulheres Que nesse exato momento A Maki está arrumando o cinto do nosso menino Shinra Mas parece que ela está fazendo outra coisa E quando ela levanta o Shinra ainda tem uma visão privilegiada ali né E aí é o que? Sorrisinho de tubarão Só que de novo o tenente resolve a situação com um simples movimento Que quase matou Rapaz tem que tomar cuidado com esse negócio aí E ali é revelado o grande mal da humanidade Do mundo de Fire Force Combustão humana espontânea Sim, pessoas no mundo de Fire Force Simplesmente do nada começaram a pegar fogo E não foi uma ou duas não Foi um monte de pessoas ao mesmo tempo E essas pessoas pegaram fogo Eram chamados de primeira geração Mas infelizmente perderam o controle E se transformaram naquelas criaturas Onde aquelas criaturas são nomeadas de infernais Que não param até ter o seu núcleo Que era onde estava o seu coração destruído Que os bombeiros especiais São feitos para botar os infernais para descansar Assim fazendo com que o mundo seja mais seguro E o nosso menino Shinra Agora é um bombeiro especial Com o Shinra tentando ir a mimir Ele tem um flashback junto com a sua mãe Onde ele tá falando que vai se tornar um herói Que vai proteger a mãe dele E o irmão dele, show Guarda esse nome que vai ser importante, viu E depois tem outro flashback em seguida Onde ele tá sendo chamado de culpado De diabo De coisa ruim Por conta dele, tudo isso aconteceu E depois de ele fazer tudo isso Ele ainda continua com essa cara Um sorriso Que a gente sabe que o rosto dele trava em um sorriso Quando ele tá em choque Mas esses flashbacks são interrompidos Pela sirene da divisão Já que existe um infernal E o trabalho dos bombeiros É acabar com os infernais Então o Shinra vai para a sua primeira missão Junto com seus amigos E o seu camburão tunado Contra o primeiro infernal do Shinra E quando chega na área onde tá o infernal O Shinra já tem um flashback E quando ele chega na hora do Vamos ver, vamos lá Antes ele tinha tido um flashback Na mãe dele viva Na hora do vamos ver, vamos lá Ele tem um flashback muito provável Na hora que a sua mãe Foi dessa pra melhor Então o Shinra tem um piripaque do Chaves E aí o capitão tem que mandar Aquele discurso motivacional Pra fazer com que o Shinra volte ao normal E quando ele termina o discurso E o Shinra se sente mais motivado E finalmente vai começar a fazer Flexão às duas horas da manhã Ele leva só uma no meio da cabeça Que sai voando E bate no cano Doeu até em mim isso daí Então ele desacordou E quando ele tá a mimir Ele lembra do seu passado Com as pessoas pelas costas dele Falando que ele é o culpado Ele matou tanto a sua mãe Quanto o seu irmão Queimou até não sobrar nem os ossos Já que ele é da terceira geração E consegue fazer chamas Com o Shinra chorando E sorrindo ao mesmo tempo Com ele falando que não foi ele Que lá no meio daquele incêndio Tinha outra coisa Que não era nem a mãe dele Nem o irmão dele E ele vai encontrar Quem que foi E vai descer a bicuda Em quem foi E agora ele finalmente acorda Do soninho de beleza E quando ele acorda No soninho de beleza Realmente se inicia A operação de botar Esse infernal Pra mimir Com um dando tiro O outro partindo Pra porrada Outro controlando chama E o Shinra lá Os cara lá quase morrendo E o Shinra lá Os cara dando tiro Pra todo lado E o bicho Pá 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 Dando porra todo mundo E o Shinra lá Ele tem o seu tempo Deixa lá Aí infernal Eu tenho que ver Isso daí Com o Danhan Aí meu bro Mas qual o Danhan 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 Assim como você Acabou de ver Ele teve sucesso Na sua primeira missão Mas será que ele vai ter A mesma sorte Nas próximas? No dia seguinte Hum Esse é meu novo castelo Não é tão ruim Assim Eu acho Aí meu bro Shinra Fala o papo 10 Pra tu Na moral Vai ter um evento Muito massa Com todos os recrutos Meu bro Tu tem que participar Meu bro É Capitão O que meu bro Você poderia Pelo menos Parar de malhar Pra falar comigo Aí meu bro Não vai dar não Tem que malhar Não vai dar pra ficar Cheio Pago Meu bro Ah Tá Eu tenho que esquecer disso Olá Há quanto tempo? Akuma O que que um cavaleiro Do Paraguai Com você Tá fazendo aqui? Eu vim aqui Para acabar Com a sua Maglosidade Malegro 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 Akuma O que que você Disse? Deixa eles resolver A briga deles ali Deixa lá Enquanto isso A Maki e a Iris Estão no terraço Do QG Com a Maki Literalmente Brincando com fogo Literalmente Com a Iris Elogiando ela Por conseguir fazer Aquela criaturinha Bonitinha Só que a Maki Ela acha que Ela não é tão incrível Já que ela é Da segunda geração E existe essa diferença Onde bombeiros Da segunda geração Conseguem controlar Chamas E da terceira geração Conseguem produzir Chamas Então o da segunda geração Precisa de uma chama Inicial Para controlar A chama E também a Iris Meio que vê Umas flores Pegando fogo Mas isso é Para outro episódio Eu vou te quebrar Na porrada Aqui Agora Pode tentar Akuma Eu te odeio Eu também não gosto Da sua presença Akuma O novo recruta Da oitava divisão Está aí Na sua frente Arthur Boyle Ou também Como ele se auto Se proclama Cavaleiro Rei Cavaleiro Peraí Saber Ah não Fate já acabou Já Impressionante Eu tento correr de Fate E Fate vai atrás de mim É impressionante E esse novo recruta O que acontece O Shinra não gosta dele E ele não gosta do Shinra Logo Naruto e Sasuke Pronto E ainda afirma Mais ainda Minha teoria nisso daí Porque o Shinra Fala que o Arthur É mais popular do que ele Eu estou falando Que é o Naruto e o Sasuke Só que toda essa discussão É acabada Assim que o Tenente Chega lá No terraço E quando ele chega lá E ele vê aquela Criaturinha Ele apaga ela E ele ainda depois Fala com a maior Delicadeza do mundo Com a Maki Perguntando pra ela Se bombeiro Brinca com fogo Não né Então não é pra brincar Com fogo Compreende? Só que ele não tá ali Só pra trucidar A criaturinha Ele tá ali pra ver Como são os novos Recrutas da oitava divisão Vendo se realmente Eles são bons Pra competição Que vai ter Com todos os outros Recrutas De todas as outras divisões Com ele pedindo Pra Maki Lutar contra os dois E na hora que a Maki Vai perguntar Se é ela mesmo Ele também responde Com muita delicadeza Novamente Falando Existe mais alguém Com o nome de Maki Aqui? Não né? Pois bem Vai lutar E a Maki Vai lutar contra os dois E o Shinra Vai liderar O ataque contra a Maki Só que você acha Que a Maki Tá em desvantagem? Não Ela quebra os dois Não é quase A massa mesmo Tipo O Shinra quase morre Porque quase que ele cai De lá de cima Lá pra baixo Quebra a coluna Só que graças a Deus A Maki liberou ele E ele conseguiu sobreviver E o Arthur Vai tentar lutar contra ela Só que por conta Do seu cavaleirismo Ele fala que um cavaleiro Não pode machucar uma princesa Então o que acontece Ele leva um murrão No meio do nariz Pra ele deixar de ser otário E aí quando ele cai no chão Ele fala que a Maki Não é uma princesa Mas sim uma ogra E aí a Maki Ela tem um pequeno Problema também De autoaceitação Que na hora que uma pessoa Fala que ela é forte demais Ela fica muito nervosa E aí ela ficou muito nervosa E ela criou essa coisa aí Pra acabar com os dois Aí aconteceu Que os dois tiveram que desistir Não é mesmo? Rapaz Eu já vi Essa cena antes Pera aí Aí agora ficou bom Depois dos dois Serem derrotados Pela Maki E também competirem Em ver quem é que come Hamen mais rápido Eu tô falando Que os dois Na Naruto Sucesso que você não acredita Depois disso O Shinra tá se perguntando O que o Capitão Obi Ele é da hora demais Será que existe realmente Alguma coisa Que consiga deixar ele nervoso? E depois disso Ele está treinando Com um machado arma Exatamente Já que ele está usando Esse machado arma Caso os poderes dele Deixem ele na mão Então já é pra ele saber Como usar esse machado Pode ficar despreocupado Ele nunca mais vai usar Esse machado Pode ficar de boa E por que o Arthur Também não tá treinando? Porque o Arthur Já possui a sua Excalibur Sim, é Excalibur Já que essa espada É extremamente poderosa Tanto que a Maki Não conseguiu Controlar ela completamente Igual as chamas do Shinra Já que essa espada Resumindo É como se ela fosse Um sabre de luz É isso Só isso E esse treinamento É interrompido Pelo alarme do QG Falando que existe Mais um infernal Então lá vão eles Os bombeiros em especiais Para enfrentar O infernal E dentro do camburão O Obi fala pro Shinra Pra ele levar o machado Já que como esse infernal Ele tá dentro de uma casa Que é um local fechado É muito difícil Do Shinra utilizar Os seus poderes Dentro de um local fechado Então é pra ele levar O machado E o Obi Fala com todas as palavras Chegou lá Vocês escondem As armas Não Mostra as armas Para os civis O que que você acha Que eles fazem Assim que eles chegam Eles mostram as armas É impressionante Então o capitão Chama os dois Pra conversar Que mesmo que a Excalibur Seja o orgulho dele O capitão fala Que os infernais Eles já foram humanos Mesmo que agora Que eles são infernais E eles estão colocando Eles pra descansar Se você vê por outro lado Na verdade O que eles estão fazendo É matando eles Quando eles saem de controle Então existe bombeiros Que se divertem Acabando com os infernais Só usando essa desculpa Que eles não são mais humanos Então eles tem que acabar com eles E se os dois não entendem isso Ele não quer os dois No esquadrão dele Então depois dos dois Levaram essa lição de moral E levarem isso junto com eles Aparece um homem misterioso Com um potinho Com um pozinho preto dentro E esse potinho Parece que ele faz um fogo Que esse fogo Tá mostrando a língua Então os três que estão ali Se perguntam se foi um infernal Só que o Obi fala Que é impossível Que um infernal Que está descontrolado Consiga fazer isso E quando eles chegam lá Onde está o infernal O infernal está parado Quieto Sem fazer nada Do mesmo jeito Que ele estava Quando ele era humano Ele está do mesmo jeito Quando ele é o infernal E na hora que o Arthur vê isso Ele fala na hora Para o Obi Para deixar ele Acabar com o infernal Só que o Shinra Fala que o infernal Não fez nada ainda Não é necessário Acabar com ele agora Só que o Arthur Fala que ele está sofrendo Porque ele lutou Contra as chamas Que estão queimando Todo o seu corpo Só para não machucar ninguém Ele está ali Lutando contra Toda aquela dor Só para não fazer Ninguém se incomodar Com ele Então eles precisam Acabar com o sofrimento Desse homem Com a irmã Começando a fazer A oração E o Arthur Dando o golpe final No infernal Lato Só que se lembra Daquele cara estranho Então Ele provoca um tremor Dentro da casa Fazendo com que o teto Caia Com todo mundo saindo Menos o capitão Com o capitão Segurando o teto Na base do monte Com ele falando Que não vai deixar Ninguém Acabar com um cenário Onde já existiu Uma família feliz E por conta disso Que ele malha Diariamente E aí ele vai lá E levanta um pedaço Do teto Com o braço Meu amigo Esse cara é muito forte Meu Deus do céu E quando ele chega Lá do lado de fora Ele entrega Uma foto da família Para a filha Daquele homem Que se transformou Em infernal Com ela muito Com medo Já que a mãe dela Se transformou Em um infernal E o pai dela Agora se transformou Em infernal Então muito provavelmente Ela também vai Só que o capitão Fala para ela Que o pai dela Estava lutando Bravamente Contra as chamas Então muito provável Que tanto a mãe Quanto o pai dela Estão protegendo ela Contra ela Virar um infernal Com ela ficando Arrasada E chorando Com a gente Aprendendo Que os bombeiros especiais Não estão aqui Somente para derrotar Os infernais Mas também Para salvar o povo Ei Akuma Tá falando Em japonês de novo É Não olhe para cima Não tem nada Que pessoas do seu tipo Consigam ver ali Você sabia Que se você Fechar os olhos Consegue ver coisas Aê Por que que tu Tá se preocupando Comigo hein Só apenas estou Demonstrando a minha Compaixão Como cavaleiro Hã? Rei Cavaleiro Se você Estiver com insônia Então vem falar Comigo tá Só deixa eu dormir Até parece Que um cavaleiro Como eu Teria uma coisa Como essa Hã? Rei Cavaleiro Entendi Rei Cavaleiro Ei Akuma Que que foi cara? Estou com insônia Não consigo dormir Então não vai deixar Eu dormir junto né? É óbvio Um ser maligno 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 Você não deve dormir Nunca Liga É óbvio Tchau